A CIDADE NO BRASIL O Má-me quer querido, disse um dia lindo rosa, por te chamar em rainha, não sejas tão orgulhosa. O Má-me quer, o lindo já disse a bem, o Má-me quer, o Má-me quer, o Má-me quer, muito longe está bem, o que é bem. O Má-me quer mentiroso, quem te ensinou a mentir, tu dizes que me quer bem, quem de mim anda a fugir. O Má-me quer, o lindo já disse a bem, o Má-me quer, 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 o Má-me quer. No jardim de Santarém Mal me quei, ban me quei Muito longe está valores que podem Esfolhei o Mal me quei Um lindo jardim de Santarém Mal me quei, ban me quei Muito longe está assured rooted Esfolhei o Mal me quei Num lindo jardim de Santarém Mal me cai, vai me cai, muito longe está que eu me cai Mal me cai, vai me cai, muito longe está que eu me cai Obrigada